É assim, nesse clima de sol escaldante, alegria e confraternização, que inicia mais uma edição da Copa Ouro de Empresas. Os jogos serão todos aqui no gramado da ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil. Doze empresas e instituições públicas formam a disputa. Quem abriu a primeira rodada foram os times Dybal e Eletro Mateus. O Dybal largou na frente, vencendo por 3 a 1. A segunda partida, na manhã do domingo, foi entre a Secretaria de Segurança e Brasil Center. Melhor para a Secretaria de Segurança, que venceu por 5 a 1. Na última partida do domingo, e a essas alturas, o sol já estava bem mais quente. Entra em campo de brasa e saúde. O prefeito Luciano é o atacante do time da saúde. E adivinha quem fez o primeiro gol do jogo? Saúde, 1 a 0. No primeiro tempo, ainda teve mais um. Marlon faz 2 a 0. Na segunda etapa, os artilheiros entram afinados. O time do de brasa diminui. Mas, como a saúde estava mais inspirada, antes do fim, ainda fez mais dois gols. Resultado final, de brasa 1, saúde 4. Graças a Deus, a Copa Ouro, que a gente está participando aqui, com as empresas da cidade de Pinheiro. São 10 empresas que colocaram os seus funcionários para jogar, participar dessa Copa Ouro, que é organizada pelo secretário Filemon, todo domingo. E a gente estreou, ganhando o jogo 4 a 1. Fizemos um gol, demos um passo para o segundo gol, mas perdemos um pênalti. Faz parte do futebol. O importante é a vitória e, mais ainda do que essa importância, justamente valorizar as pessoas que fazem esporte no nosso município. E a gente aproveita para participar desse campeonato com as empresas, a prefeitura, com dois times, o time da saúde e o time da segurança. E isso é importante, porque a gente aproveita para se confraternizar, encontrar as pessoas que ficamos muito tempo sem poder dar um abraço, cumprimentar, exatamente por conta da pandemia. E hoje, a gente está aqui e já estreamos com vitória e estamos na liderança. A Secretaria de Segurança do município também colocamos o time. E hoje nós ganhamos a primeira partida de 5 a 1. E já preparada para o próximo confronto, que vai ser dia 10. Os jogos da Copa Ouro prosseguem no próximo domingo com mais três partidas. Às 8h30, Alvorada e Coca-Cola. Às 9h20, Matheus enfrenta o time da PM. E fecha a rodada às 10h, a partida entre Equatorial e Consórcio Norte, coordenação. É muito boa a competição desde o torneio início, né? Uma presença maciça de torcedores, jogadores e empresas, né? Doze empresas, poderiam ser até dezesseis empresas, mas a gente tinha um prazo para finalizar as inscrições. Mas muito bom, pelo segundo ano que a ABB realiza, né? Com a participação da coordenação de esporte do município, apoio do nosso prefeito Luciano. E a gente fica muito feliz com isso, poder também estar realizando essa competição que, como já te falei, pelo segundo ano consecutivo. E sempre com grande sucesso, com grande apoio do comércio local, representado pelas suas empresas. E esperamos chegar a isso em três meses de competição com êxito no final.